Pessoal, essa história é muito engraçada. Vamos falar do vestido Tex the Rich, da Alexandra Ocasio Cortez, que ela usou num baile de gala, não sei o que é lá. Eu sei, parece besteira, mas tem uma mensagem legal aqui. Essa notícia foi sugerida por Marco Batalha, Orelha Perdida do Átila, Libertário Shine, Afonso Neto, Olha a Cândida Freguesa, Corobainique, Jim Jones do Ancapistão, Cachecol do Xandão, que se chama Prepúcio, e Nicolau the Great. Obrigado, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Enfim, bom, o Met Gala é um baile de gala super cheio de coisa lá em Nova York, lá no Metropolitan Museum of Arts, um museu muito chique lá, e acontece uma vez por ano e coisa e tal. Os ingressos custam 35 mil dólares, meu amigo. Faz as contas aí, vezes 5, vezes 6, né, tá? Vezes 6 isso daí. 210 mil reais pra você ir numa festa. Uma festa chique, é verdade, mas uma festa, né? Então pra você ver que esse pessoal é quem vai nessas festas, tem muito dinheiro. E tem muita, é o pessoal meio encotado no High Society lá de Nova York, né? E bom, a OAC é essa deputada americana, ela é de origem humilde e coisa e tal, ganhou justamente relevância sendo só uma jovem que era bartender num bar lá em Nova York, subiu, virou deputada e coisa e tal. Aí, pagou 35 mil pra ir no baile, por quê? Por que ela não pode ter recebido de graça esse tipo de coisa? Porque a lei americana proíbe doações acima de um valor X pra deputados lá nos Estados Unidos. Faz todo o sentido do mundo, né? Porque isso é praticamente propina, né, que você tá dando. Se você faz uma doação, dá um presente pra um deputado, você tá dando, em última análise, pagando propina pra ele. Então, tudo leva a crer que ela pagou 35 mil dólares para ir nesse evento. E daí, botou um vestido escrito Tax the Rich, né, taxem os ricos, né, pedindo taxação de grandes fortunas e coisa e tal, né? Por um lado, você pode entender que era uma plataforma política relevante, realmente, o que ela queria com isso daí, que era botar, sair na capa de vários jornais e revistas e coisa e tal, até a gente tá falando dela aqui, olha só. Isso ela conseguiu, né, fez um escarcial em cima disso daí. A questão, evidentemente, é a hipocrisia da coisa, porque você tá num lugar, só tem gente rica, que ela foi voluntariamente lá, ela pagou para ir, né, e ficou lá fazendo esse negócio, essa propaganda contra supostamente gente rica nesse lugar lá, cheio de gente rica e coisa e tal. É uma hipocrisia danada. Inclusive, foi apontado por alguns seguidores dela, eu não sei se tá nessa reportagem aqui, ou tá na outra. Alguns seguidores apontaram que, olha só, poxa, é um absurdo, a gente te apoiou desde o dia 1º justamente porque você se distanciava desse pessoal. E agora você tá indo em festa junto com esse povo rico aqui de Nova York. Pô, que absurdo. Enfim, no final das contas é isso daí, né, eu acho que do ponto de vista político de chamar atenção, o movimento dela fez todo sentido, chamou atenção pra caramba, coisa e tal. Agora, é lógico, taxar os ricos é um problema que a gente já falou várias vezes aqui. No final das contas, quem paga essa conta é o pobre, sempre. O rico, o fato de cada pessoa ter mais dinheiro do que outra, significa, em última análise, que ela acaba tendo mais poder. Inclusive, poder pra repassar esse valor pra outras pessoas. E é o que acaba acontecendo, né. Então, você vê aqui, olha só. Aqui também, né, tax the rich, coisa e tal, mostra aqui o vestido dela. Alguns estão comparando com um pacote de uma rede de frango assado lá nos Estados Unidos, mas isso daí é detalhe. O ponto principal é o seguinte, a Aurora James, que foi a estilista que fez o vestido. É, meu amigo, não é vestido desse que você compra em loja, não. A estilista fez o vestido, essa senhora aqui, a Aurora James, uma mensagem poderosa pra Alexandra Ocasio Cortez, não sei o que lá. Só que agora descobriram que ela deve impostos em vários estados. É isso daí, taxas ricos. Mas é o que eu falo, olha só, esse pessoal, quando fala taxas ricos, eles nunca veem eles mesmos como ricos. Eles acham que o rico é quem tá acima. É sempre assim. É impressionante. Por isso que eles falam taxas ricos, né. Ela não quer pagar imposto, né, mas ela não se encara como rica. Ela acha que rico é quem tá acima. Fazendo vestido pra ir num baile de gala de 35 mil dólares. Duvido que 2% dos americanos tenham condições de fazer isso. Mas eles não se acham rico. Não, rico é quem tá acima. É sempre assim. Vocês lembram do caso do Bernie Sanders? Bernie Sanders, essa piada muito engraçada, e realmente é verdade, tem um monte de discurso mais antigo dele que ele falava assim, não que nós temos que fazer os bilionários e os milionários e os bilionários pagarem o seu devido imposto, não sei o que lá, a sua devida parte, né. Não, os milionários e os bilionários têm que pagar o devido, não sei o que lá. Aí depois de um certo tempo ele começou a fazer assim, não, temos que forçar os bilionários a pagar a sua devida parte, né. Aí o pessoal perguntou, estragou, por que não tem mais milionário, agora é só bilionário. Aí descobriram, né, porque em algum momento o Bernie Sanders escreveu um livro lá que fez muito sucesso lá nos Estados Unidos, e ele se tornou um milionário. Eles têm agora várias mansões lá nos Estados Unidos, ele é um milionário agora. Não, então é um bilionário. Esse pessoal, eles nunca encaram com eles sendo ricos, eles acham que rico é quem é acima deles. Sempre tem alguém mais rico que você, né, com uma única exceção no mundo, todo mundo tem alguém mais rico que ele em algum lugar, né. Então, no final das contas, isso é hipocrisia desse povo, eles não vêm, pra eles eles não são ricos, né. Então a mulher tá devendo imposto pra caramba e tá defendendo taxar os ricos. Minha amiga, você é rica, você devia estar pagando os impostos, que tal começar pagando os seus, né, se é esse o caso. De novo, pagar imposto é errado, o certo é você não pagar. Nesse aspecto tá absolutamente certo. Então, do que eu tô falando aqui, do ponto de vista da liberdade, tem problema alguém vestir um vestido desse? Não tem problema nenhum. É direito dela, ela não roubou ninguém, não invadiu a propriedade de ninguém, deixa ela vestir o vestido dela, ela não tem problema nenhum. Então, tem problema a estilista não pagar imposto? Não, é até belo e moral isso, é bonito que ela não pague imposto pra mostrar o caminho correto pra todo mundo. O errado dessa coisa é a hipocrisia do pessoal, de querer dizer que não, que não, olha só quem tá acima da gente é que é rico, que tem que taxar. Tem que taxar aquele pessoal lá de cima. Eu não, eu sou pobre, pô, eu, que isso, né? Enfim. E outra coisa também que mostra como que ela, que é rica, ela só nega imposto. Evidentemente que só nega. E tá muito certo em fazer isso. E é o que acontece com todo rico. É por isso que o pessoal muito rico não se importa com imposto. Eles podem facilmente repassar isso no preço do produto deles, no preço do serviço. Então, no final das contas, não faz diferença pra eles em termos de dinheiro. Eles vão repassar aquilo ali e os pobres que vão acabar pagando. E, ao mesmo tempo, ajuda a eles, por quê? Porque isso impede que outras pessoas cresçam, a empresa cresça, o serviço daquela pessoa cresça, a ponto de fazer sombra, de fazer competição real com ele. Então, pro muito rico, pro pessoal muito rico, imposto é ótimo. Eles nem sentem. Repassam o valor no preço do pessoal que paga pra eles. nem faz diferença. E, ao mesmo tempo, é até benéfico. Porque impede outras empresas de chegar ali e conseguir fazer competição. No final das contas, é aquilo que a gente já sabe. Imposto é roubo e é prejudicial à sociedade. Ele acaba limitando a competição, acaba limitando o livre mercado, justamente por ser designado aleatoriamente por um planejamento central. No final das coisas, tá todo mundo certo aqui. Só tá errado mesmo é a mensagem do vestido. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.